Salve, salve galera, temos aqui no Cafofo do Faraco, onde está sendo realizada a final da terceira canastra macabra 2022. Faraco é esse menino de azul aí, ó. É, boteco raiz, né Faraco? Pode fumar pela aquela fumaça lá e pode fazer outras coisas também, Faraco? Tudo liberado? Tudo liberado. Meu Deus do céu. Faraco, como é suportar essa fumaça e algo mais além do que a fumaça? Não é fácil. Não é fácil? Não é fácil. Esse problema é o algo mais. É. Temos aqui uma mesa lá na linha de fundo, a mesa da final. Quatro atletas lá, Kona e Dedé, contra Baldissera, Samuel Baldissera e Juninho do Soliman. Aqui nós temos um amistoso interestadual, Vila Nova e centro da cidade. Churuca, Júnior e Rato, contra PV e Paulo Borges, Vascaíno e Gente Fina. Aqui nós temos mais uma mesa de amistoso que já foram degolados durante o campeonato. Lá aqui está o meu amigo Satã. Jogando muito no gol ainda, Satã? Mais ou menos. Pegando aquelas coisinhas ainda? Esse rapaz aqui de cabelo na testa, aqui tem história, aqui é meu parceiro. Tiago Canto. Esses dois aqui eu não conheço. Pode se apresentar, menino, para mim? Belute. Belute. E esse moço aqui, quem seria? Benvenson. E esse torcedor aqui? Chegou um gordão lá, o outro parceiro lá. Aqui, ó. É o cafofo do Farako mesmo, olha aqui, ó. Oficina de chapeação em pintura. É? Máquina de costura, é... Geladeira. Olha. Variedades aqui, variedades. Olha lá, a fumaça. Essa mesa aqui é forte na idade. Sartor. Vamilson Fernandes. Pacheco. Vamilson Pacheco. Vamilson Pacheco, desculpa. O menino lá, eu esqueci o nome, mas conheço bastante. Menino de boné ali é o... Felipe. Morador de sala também, Felipe. Prazer, chefe lá na Zona Zaga. Aqui, a mesa da final. Acredito que seja a primeira ou a segunda partida, ô, Baudicela. Como é que foi a primeira? Primeira, né? Já foram degolados? Primeira, Dedé e Cona, então? É. Placar da primeira partida aqui foi... 1.590 a penúltima jogada contra 1.490. Então, deu 2.100 a 1.700. Resultado, pouco importa. O que importa é que o Dedé e o Soliman ganharam. São Bel e o Cona. São Bel e o Cona perderam. Dedé e Cona, não. Você... Agora é o Cona. Agora é o Cona. Agora é muita pressão. Estamos desconcentrando a mesa da final. Muito peru também. Opa, opa, opa. Peru é a raiz, né, cara? Se não tem pinot, não tem jogo, né? Vem vindo, vem o Nato lá, o Caravaginho. É, o Maravilha 3. Caravaginho, 3, 3, 3, 3. Fício de compra um presente. O presente? Ele mais é meu. Então manda pra cá o 15. Opa. Aqui é cobrado. É na hora? Na hora. Aqui não pergunto de onde fica o Alegre, isso aqui. Guardei de mão, ali pra cima. Joga é danado, cara. Suado, né? Suado, suado pra fazer. Não tinha porriga? Olha lá. Ô, querido. Olha lá o preto, dono da pressão. Chegou lá o Erick Godon. É Dinho Coró. Torcedor do Vasca, Dinho. Lá é tricolor, né, time? Obrigado. Vou filmar a mesa da final, que aqui vai sair o patrocínio forte, hein? Lembrando a vocês que eu tô fazendo uma vaquinha virtual. Até o final do ano, quero comprar um notebook e uma câmera aérea. É somente 5.800 reais os dois materiais. Ajuda de custo. Qualquer um real é bem-vindo depois da live, hein? Não tem nada de sumar de graça aí, não. Não, o Jonas é depois. Ô, Jurinho, acessa a live ali, olha o jogo do homem. Ô, Jurinho, acessa a live. Não, eu já tinha um frito da canasta Fazer toda a vida Pagar só seis Pagar só seis Pesar não é tu, rosa levinha Pagar só seis Não tem vergonha Vem a três partidas seguidas Vou pagar só seis Três, três, quatro Quero ir, irmão Pode ser O Lazi, bota o celular Para a parte do time, eu vou pegar um peito Já, já, lhe dá Vamos pegar Um peito lá Nós temos 600 Depois temos 800 36 36 Paga um reto Ah, não, não tinha Ponto de lado 36 contou rápido De zero Pagando seis Ainda mais Trinta pessoas Trinta pessoas passando Dezesseis Ah, tá Opa Trinta e seis Não dá Tá louco Aí era vinte a mais Não dá Falou Trinta e seis Mesa da final Mesa da final aqui, ó Campeão ganha uma viagem Para o exterior E mais um vale Para gastar no combo atacadista Tem ninguém no buraco, né O que é palhaço O que é palhaço Eu queria ser feita Pra pagar o pedão E o filho não tá nem com ela O que eu ia, pega aí Se a foto lá Faga a peição O filho tá no bão, né O filho não tá nem com ela Nem com o marido Quer não Quer não Se você usou aí Pra mim Mandar pra me Amor Corta Oh, oh, oh Corta O que está fumando Não corta Não corta Ele quer cortar Ele está fumando Não corta Não, quer cortar Não me assista Não me nervoso Se não for assim Primeira partida, Dedé e Kona 2.100 a 1.800 Quem ganhar agora O prêmio é minha viagem pro Beto Carreiro Só pra dar na xícara O xícara teve muita sorte Veio buscar isso tudo Mas não fez nenhuma cagada Isso é importante Pra um burro não fazer cagada Já é uma cagada A dupla desacreditada Que falaram que nem eu chegava Pô, mas agora tu fizesse uma tática Não enxergava mais nada Que esse reflexo no meu score aí É que tu acha que é bom? Eu e o rato desacreditava Fomos no terceiro lugar Rapaz, eu e o tiktoker Vamos agora estuprar aqui Dá pra ver que vocês estão carizinhos O bolo é aquele rapaz Que faz vídeo na internet É mesmo? Ele é meio famoso Ó, quem é que pegou aquele peso ali Ah, calma Churuca, tu sou o bicho, é louca Quem pegou o peso o quê? Quer ver? Não Não foi o churuca Pegou o peso? Não Não foi o churuca O churuca não pode ver Fero que já quer sentar em cima Não Não Capofo do Faraco Final da canastra macabra 2022 Terceira edição Tá aparecendo até a careca do dedinho ali Pelo barulho eu já vi que é a torcida do Vasco lá Olha lá O Vasco é uma máquina, né cara? O Vasco é uma máquina Máquina de alegria Para os aniversários Cara, eu sou um cara Seis centos e setenta Oito centos e setenta Juninho Juninho e Baldissera Nessa segunda partida Lembrando que é uma melhor de três Se o Dedé e o Conor ganham essa Bota o dinheiro no bolso Abriu um jogo mal ali É que é o seguinte Alguém tem ganho de noé Olha só nós Só nós Só nós Só nós Vamos abrir a cacete do muçulmo Até funcionar Até funcionar o palácio ali Olha, internacional O Vasco, o Vasco, o Vasco está revolucionando o reino de Lasco Não, não é que elas acabam de adiar o livro, cara Porra, dando parado o tempo O que é que é essa? Não, 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 não Cantando o hino deister O que é que vai esperar o pau? Não, não, não Não, não O meu parceiro no campeonato, ele não deu prioridade no campeonato, ele queria jogar futsal, não sei o que Valeu demais, obrigado Obrigado, Marcos, foi um prazer em levar com você Não desce mais a carne, por favor, não mastigaram Não, não Só queria jogar futsal, lá de baixo Não, não Só queria jogar futsal, lá de baixo Tá ligado? Tá rolo, só consegui me dar esse cara Não tem o lixo pra fazer Só consegui me dar esse velhaco lá pra ti, lá Como é que tá aí? Vascão, então Vascão, vem Vascão, vascão É, mas ela tá cheia de bichos hoje Alguém me apagou pra casa da carne aí, rapaziada O Belute pediu uma foca porra Belute não apagou Belute não Vai nem pau Belute! Belui! Partiu? O Tuxer correu O Tuxer correu Quer такая coberra e пош gradou Foi a pessoa Não, não, não Olha um bloco mais aqui Cobreiro Arau Agutenção Bramin Tranquilo Caralho conver immediately A careca do monge lá na TV, olha lá A careca do monge é uma classe A santinha careca do monge, cara Não, esse aí é o cabelo do motel Muito ruim Todo mundo, todo mundo junto Um, dois, três Sinal da terceira canastra macabra 2022 Terceira edição Lembrando que na primeira edição O campeão foi Kona E Nego Nego do Borel Kona e Nego do Borel A primeira edição Na segunda edição da canastra Tivemos Rato e Ivanzinho Os campeões É Rato e o Edinho Edinho Serapinho Edinho Ranzis Ranzis É essa Tô torcendo o gatinho Tô torcendo o gatinho Tô torcendo o gatinho Tô torcendo o gatinho É Edinho Coró É? Edinho Coró Só que a gente é meio de Ranzis É É o Smurf lá O Ranzis Aquele Quem é o negão? Quem é o negão? E Nego é que não trabalha na central de gestão Por essa Uma hora eu vou estar de pavirada Ó Uma hora eu vou estar de pavirada Então aqui Recapitulando tudo rapazes Com as informações dadas para A nossa assessoria de imprensa Vê alguns fatos errados Primeira edição O Kona e o Nego Foram campeões Vamos contar parabéns pro Nego Segunda edição O Rato e o Edinho Coró Que é isso? Até o Edinho E aqui agora na terceira edição Aqui nessa mesa Vamos ter o Dedé ou o Kona Campeões Ou o Juninho do Solima Ou o Samuel Baldissera Lembrando a todos que aqui é o Bar Raiz Aqui é o Cafofo Aqui é um autêntico Cafofo Aqui ó É um Cafofo mesmo Lembrando a vocês que o campeonato Tinha dez equipes Todos contra todos Uma deve demorar isso aqui Já demorou né E os quatro melhores Chegaram na final Dez equipes Restaram quatro Pra decidir a final Já tivemos a decisão De terceiro e quarto lugar Rato e Churuca Dois a zero Dois a zero no PV E no Edinho Cafofo do Faraco Cafofo do Faraco Aqui no Bar do Preto No bairro Primeiro de Maio Agora tá mil e duzentos A mil trezentos e setenta Pra eles Eles que eu digo Samuel Baldissera E Edinho do Solima Edinho Se o Edinho do Solima For campeão do Edé Ele vai pedir música Três títulos Três títulos Aí pode pedir música Ô Claudio Aqui ó Chegou o Claudio aí ó Melhor zagueiro do sul do mundo Ô Tá beleza Essa aqui é franca de cuidar Quebrado 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 Ah Estamos ao vivo Aí vem o De Luca na boca do Brett Ele vai Você que tá filmando Tô 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 Oitocentos a mil Se a seguinte Ô Rato Ô Rato Ô Rato Se tu entrar no Na live Tu vê o jogo do De Luca Oi Ô Rato Qual é o link aí Tá tudo certo Não Vai Ô Tiba Pede o lunch pra Ceguera do 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 Vai 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 Eu não sou bom Mas eu jogo certinho Tá ligado Mas Hoje tá dando O que é Aprendeu bastante Ao vivo Ao vivo Tinha Não tem nem Para jogar Cara Comenta Ou vamos Saber o Do 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 O jogador e o... Quantas vezes tu veio segurar a corriga, cara? Tipo, joga bem, cara? Como é que é? Quantas vezes tu veio segurar a corriga? Todas elas! Já começa com 4 corrigas e o rabo segura mais 3! Vem! Ó, Rafa! Toda jogada nessa roda! Agora que tá vindo por liga! Agora ele bateu com o outro! Ah, por favor, cara! Ganha, ganha! Ganha 4 seguidas, fique feliz! Agora vem falar! Eles não ganham, porque estamos jogando! Porque tá louco! A diretoria que eu sabia, quem ganhou primeiro? Eles? Não, é! Não tirou uma vez, cagado! É! 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 Cô! É! 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 Ficou nem o teléfono até mijou ao mesmo tempo Pra combinar uma jogada Aqui deu negra Acabou a filmagem Depois nós iniciamos Samuel, preparado pra negra? Vamos lá